Em uma casa, havia duas crianças que tinham superpoderes. O poder do... pera... Anne, o poder do pulo, e Marcos, o poder de hipnotizar. E eles tinham um covil até. Anne, será que hoje vai acontecer algo? Sei lá, mas estaremos preparados, seja quem for. Mas também hoje é o dia que nossa mãe deixou a gente adotar um pet. Bem lembrado, vamos! Vamos ver qual que nós dois gostamos, ok? Sim, tá bom. Que linda a decoração da cidade de Páscoa. Que tal esse? Tá bom, pode ser. Vamos comprar e... 3, 2, 1... Já! Ah, que lindo! Que nem o nome de Mimi. Verdade, é lindo. Então, o pessoal fica aí com os erros de gravação. O pessoal fica aí toda bugada. Bugadona, gente. Olha isso! Então, é por isso que a gente ficava muito junto uma da outra. Pra não parecer que eu tava assim, né? O braço levantado. Só que eu peguei o pet e ele ficou com os dois. Sem querer ela disse ler, pessoal, então, né? Deixa dormir, sei lá, mas estaremos preparados. Seja quem...